O que é melhor, o que é mais difícil, o que é mais fácil, transmitir no rádio ou na televisão? Ah, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho, Márcio, que para executar as duas funções aí, narrar no rádio e na TV, você realmente precisa ter um dom especial, uma vocação. É um trabalho artístico, é um trabalho nobre, é um trabalho muito bonito. O rádio, ele exige, na minha opinião, uma parte física melhor. Você se desgasta mais fisicamente, porque você fala muito mais do rádio do que na televisão. Então você acaba tendo um desgaste físico maior. Na televisão, e você já trabalhou também nos dois veículos e entende bem isso, você tem um desgaste mental maior, porque você tem mais coisas para se preocupar. Além de estar sempre acompanhando com a imagem, a transmissão de televisão tem a figura do coordenador, que está sempre no seu ponto, falando com você. E normalmente são dois coordenadores, um que está na externa, um que está no estúdio. E eles a todo momento estão passando para você informações e mostrando ali imagens e artes e informações e comerciais que têm que aparecer. Então, exatamente por ter mais coisas para você observar, prestar atenção, você ter a cabeça mais cheia, Eu acredito que a transmissão da televisão, embora você fale menos, ela requer um cuidado maior e acaba sendo um pouco mais difícil, viu, Márcio? Mas é muito gostoso, é muito prazeroso narrar tanto na televisão como no rádio. E aí E aí E aí Obrigado.